Hoje o Frente a Frente com o Toninho, nós estamos recebendo o Nando Almeida, ele que é ator. Tem várias peças, várias apresentações, é artista, tem feito um trabalho belíssimo. E hoje nós vamos conhecer mais um pouco da história do Nando, ele que está aqui para a gente bater um papo, conhecer o seu trabalho, ele que realmente tem feito bastante sucesso, tem uma passagem lá fora, tem participação em alguns filmes, muito interessante. Então hoje nós vamos conhecer a história do Nando, ele que realmente é ator, é compositor, canta, faz algum trabalho bem bacana. É isso aí, primeiro é um prazer estar aqui no seu programa, Toninho, estar aqui conhecendo os estúdios da TV Sol. Eu acho de extrema importância quando a gente tem um programa que quer escutar o artista, né? Ainda mais o artista local, que não é o artista que está na Rede Globo, ou o artista que não é da cidade. Mas a gente está ouvindo o artista local, que é da cidade. Isso é muito importante porque a gente precisa primeiro valorizar os artistas da casa, né? Da cidade. E aí, para quem não me conhece, eu sou o Nando Almeida, tenho 40 anos, moro aqui na cidade de Indaiatuba há 38, 39 anos. Eu sou natural de Capivari e eu sempre fui esse cara que me enveredei pelo caminho das artes bem cedo. Sempre gostei de assistir peça de teatro, ouvir música, assistir filme. E aí quando chegou na minha hora de escolher a minha profissão, eu resolvi ser artista. Que legal, né? Isso é muito bom, viu? Nando, qual é o mais difícil? É fazer teatro ou filme? Qual é o mais difícil? Qual a novela? Entre os três, qual é o mais difícil? Sim, eu confesso que fazer os três é muito complicado. É muito difícil, porque são três linguagens totalmente diferentes, né? O teatro tem aquele peso de que o artista, o ator, ele não pode errar. Bateu ali o terceiro sinal, ele entra em cena. Se ele errar, ele tem que se virar, né? Mas dá para dar um sorrisinho e virar para os três. E no teatro você fala mais alto, né? As suas expressões são maiores, porque a pessoa que está na última fila, na última cadeira, ela tem que te enxergar, né? Então a maquiagem é mais carregada, a interpretação é mais carregada. Na televisão é tudo mais sutil, é tudo mais natural, é tudo mais realidade, né? Então a câmera, ela vai captar você falando mais baixo, né? Você não precisa impostar tanto a voz. E no cinema tem aquela coisa que é mais visceral, que particularmente é o que eu mais gosto, né? O cinema. O cinema é mais chão, né? Eu gosto mais de cinema, mas a maioria dos artistas, a escola fundamental é o teatro. É o teatro, né? E aí você vai escolhendo as linguagens, né? Eu particularmente, eu gosto muito de cinema, mas faço muito bem teatro, TV, gosto muito. Que legal, né? Isso é muito bom. Inclusive você também já teve uma participação lá fora, em outros países. Sim, em 2018, Toninho, eu tenho um grupo aqui de teatro na cidade que chama Grupo de Teatro Estrada. E em 2018 nós participamos da terceira edição do CIT, que é Circuito Internacional de Teatro, que acontece na África, lá em Angola. E aí nós fomos para lá, o grupo todo, em oito pessoas, e nós ficamos cerca de 15 dias lá. Apresentamos dois espetáculos, que é o espetáculo Momentos Estéreis, que nesse espetáculo eram dois atores só, eu e a Juliana Caligares. E aí tem um outro espetáculo do grupo que chama Mármores, que é a companhia toda e eu estava na produção. A gente fez três apresentações lá e demos oficinas de teatro lá, em solo angolano. E o bom é que a gente não tem aquela dificuldade do idioma, né? O Angola fala português, né? Português. E confesso que um português mais bonito, viu? Eu acho bonita aquela produção deles, bem explícito, bem diferenciado, mas é legal mesmo. É, eu particularmente gosto muito do português deles, eu acho um português mais robusto, mais bonito, né? E aí fiz muitas amizades lá e a gente conheceu uma cultura diferente. Foi muito prazeroso, muito bom. Muito legal, né? Inclusive você também já teve participação em algumas novelas. Conta um pouco aí sobre a sua participação na novela. A participação na novela foi em 2020, se não me engano, 2020. A novela da Rede Record, Jezabel, que foi gravada aqui em Paulínia. E aí nós ficamos cerca de três meses gravando aqui com eles. Eu fazia o Escriba, que era o Escriba do rei Acabe, que era interpretado pelo ator aqui de americana, o André Bancófi, que fazia par com ali de Lisboa, que era a Jezabel. Então, toda cena que tinha a sala do reino, que estava o rei e a rainha, eu estava ali escrevendo, né? Eu era o Escrivão do rei. Escrivão do rei, que legal, mas muito interessante, né? Uma das novelas mais assistidas, né? A novela bíblica, né? Sim, sim. Muito interessante, eu acho que substitui muito bem as novelas da Globo, porque o conteúdo é bíblico, é um conteúdo que realmente dá pra família assistir. Pra toda a família, né? E agora, inclusive, a Record está gravando a novela Reis, que é sobre todos os reis da Bíblia. Se não me engano, vai ter 11 temporadas. E tem também a novela Todas as Garotas em Mim, que também faz uma ligação entre o contemporâneo e histórias bíblicas, né? Ambas as novelas estão sendo gravadas nesse instante. A novela Reis estreou essa semana. Gravada aqui mesmo no Brasil ou fora do país? Partes são gravadas aqui no Brasil e partes fora do Brasil. Fora do Brasil, né? Infelizmente, nessas duas produções eu ainda não estou participando, mas pode ser que... Pode ser que o telefone se entoque, né? E se a gente está preparado. Que legal, né? Isso é muito bom. Vou fazer uma pergunta. Hoje, para contratar o Nando, você que faz comercial, faz vários tipos de... Tanto comercial como apresentação, qual é o telefone para contratar o Nando para um trabalho? Eu posso fazer minha almerchan aqui? Por favor. Então, vou falar para você que está em casa, se você quiser contratar os meus serviços de ator, e digamos assim, de passagem, um ótimo ator, né? Estou aqui vendendo meu peixe. Você pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, que é 19996542698. E tem também a rede social, que hoje é a prateleira para qualquer artista, né? Sim. E aí você vai procurar lá no Instagram, que é Nando Almeida, underline, oficial. Oficial por quê? O resto é tudo cópia. Legal, legal, legal. Inclusive, você falou que já fez comercial para a Bosch. Isso. Fez também para o supermercado... Cato. Cato. Isso. E também teve outro que o senhor fez? É... Para a Cetique, que é uma companhia de... É uma corretora de imóveis que tem aqui na cidade. Legal. Então, não trabalhou. Inclusive, esse comercial da Bosch, Toninho, é um comercial da Bosch a nível mundo. Então, nós fizemos a versão brasileira e a versão Latam, que é veiculada no México, Argentina e Equador. E a propaganda chama Varley, que brinca sobre aquele... Aquele sinal que os jogadores fazem para pedir o VAR, né? Que é para o técnico ver o lance. É, ver o replay do que aconteceu. E essa é uma publicidade que foi só eu e mais um ator que fizemos. Uma bela publicidade, viu? Vamos aproveitar também esse momento e mandar um abraço para o Serginho. O Serginho, que é uma joia rara do Jardim Morado do Sal. Ele que esteve aqui esses dias. Fala como ninguém. Fala igual gente grande, né? Exatamente. Serginho, um abraço, meu amigo. Inclusive, ele ia vir e depois aconteceu o imprevisto e ele acabou não ouvindo. Eu digo, vamos lá, Serginho. Mas para tirar ele de dentro de casa não é fácil, não, viu? A minha família, a minha família, Toninho, é uma família muito comprometida. Mas é mineiro, vai falar que é mineiro. Mineiro é o come quieto, né? É, muito comprometida aqui em Datuba, né? Então, por exemplo, eu sou ator. O meu irmão, o Sérgio, ele é meio que empresário. Ele já foi candidato a vereador. A minha família toda trabalha com ramo de confecção. Eu tenho irmã professora, tenho irmã estilista. Então, a gente está aí sempre querendo vencer na vida, né? Cada um joga num time importante que a família está mostrando serviço. Exatamente, exatamente. Legal, legal. Outro ponto que a gente queremos conhecer sobre a sua passagem é pelo cinema. Pelo cinema. Recentemente, eu fiz um curta-metragem que vai estrear agora, o mês que vem, que chama A Última Transmissão, que foi gravado aqui em Campinas. E ele conta a história do Brasil de Oliveira, que é aquele técnico de futebol que tinha aqui, radialista de futebol, comentarista esportivo, que tinha aqui na região de Campinas. Ele vai estrear no próximo mês. Mas, em 2021, 2020, 2021, nós gravamos um filme no ápice da pandemia. Esse filme foi gravado na Costa do Saoipe, lá na Bahia. É a segunda parceria que eu faço com o influencer Lucas Rangel. É um filme que se encontra na Netflix, que chama Flops, Agentes Nada Secretos. Aí eu estou lá no filme com o personagem Valdir, que é um personagem engraçado, é um segurança, é um segurança de um grande empresário. E eu não tenho porte de segurança, né? Então, aí já está a comédia. Tem uma chamada gozação. É uma comédia, né? Exatamente. Mas é um filme que me chama a atenção, Toninho, que é um filme para criança. Para criança. Então, é um filme que você pode sentar com a tua família e assistir, que não vai ter nada de explícito, que não tem nada de palavrão. É um filme gostoso de assistir. Aliás, é o tipo de conteúdo que faz falta no Brasil, né? Sim. Inclusive, é muito criticado os filmes brasileiros. O cinema brasileiro hoje traz muito palavrão, essa coisa que não dá para assistir. Exatamente, exatamente. O filme brasileiro tem muito essa questão da favela, essa questão de palavrão, essa questão do tráfico de drogas, essa questão de palavras de baixo calão, né? E eu acho que falta no Brasil filmes de ficção científica, filmes de suspense, comédia romântica. Parece que o Brasil sempre está querendo fazer filme, aquele filme que já está batido, né? Do traficante que se dá bem, ou do político que se dá bem e mexe com coisas erradas. Eu acho que falta filme que você consiga sentar com a tua esposa, com seus filhos, e assistir sem precisar colocar a mão na frente do olho do filho para não ver uma coisa explícita, né? Sim, com certeza. Inclusive, esses dias eu estava assistindo, já era mais ou menos umas 11 horas da noite, passou um filme policial aí com a Polícia Federal, bem interessante, né? Sim, sim. Esse também não tem muito palavrão. Eu não sei quem é o diretor, mas é um filme até legal, dá para assistir com a família. No Brasil, a gente está numa evolução. Tem muitos cineastas produzindo coisa muito boa. Agora, os filmes que vão para fora, geralmente são esse tipo de filme brasileiro que a gente não gosta. Mas tem muita gente boa fazendo filme no Brasil. E eu acredito que daqui uns 5 ou 6 anos, o cinema nacional vai estar no outro patamar. Que legal, né? Eu tive uma experiência, o ano passado, de eu nunca produzir filme, ou produzir novela, ou produzir seriado. E o ano passado, decorrente da pandemia, eu juntei uns 5 atores aqui da região e nós resolvemos gravar uma série. Uma série. Então, eu tirei a ideia da minha cabeça, eu escrevi o roteiro com o meu amigo Chico Ferreira, que é daqui de Salto, e nós gravamos uma série em 5 episódios. É uma série de suspense. E é uma série que você pode sentar e assistir com a sua família. É uma série de suspense do começo ao fim. Gravamos aqui em Diatuba, a partir de uma campanha que nós fizemos na internet, arrecadar dinheiro para poder pagar os atores. E fizemos. Então, a gente vai se aventurando por novos caminhos, né? Que legal, Amar. E quando será lançada? Essa websérie foi lançada. Ela está no YouTube, no meu canal. E agora eu estou inscrevendo ela em alguns festivais de cinema, na categoria de curta-metragem. E aí a gente vai entendendo e produzindo novos projetos. E se alguém quiser assistir esse filme, essa série? Você pode entrar lá no YouTube e aí você digita Série Bunker, aí vai estar no canal do Nando Almeida. É facinho de achar. Que legal, isso é bom. Qualquer hora dessa eu vou acessar lá e assistir, né? Isso. Eu gosto muito, final de semana, quando a gente não está fazendo nada, entendeu? Deitar na caminha e assistir um filme. É muito bom. É o que acalma, né? É o que realmente traz uma paz. E se tiver uma companhia, né? Melhor ainda. Aí realmente a gente não quer mais nada. Aí você pega um baldinho de pipoca, assiste um filme e ainda está numa boa companhia. Isso vale a pena, né? É o que o cidadão brasileiro gosta, né? É muito bom curtir um filme. E a gente, Toninho, a gente está nesse momento que a gente precisa consumir entretenimento. Sim. A gente está vendo aí coisas da guerra na Rússia e Ucrânia. A gente está sofrendo aí com o desemprego no país. Então, o brasileiro, ele está sendo massacrado de todo quanto é jeito. E às vezes o teatro, o cinema, ele traz esse alívio para a pessoa, né? De você assistir um filme, ouvir uma música e tranquilizar o coração, né? Exatamente. Porque os telejornais já não dão mais para assistir. Virou aquela brincadeira de criança adulta, né? Que realmente faz até mal a saúde da pessoa por estar assistindo aquela baboseira, uma briga com o presidente, outra com coisas que não diz com a realidade, né? E esses jornais que a grande massa vê, geralmente é jornais que só fala de morte, que só fala de sequestro, que só fala de coisas negativas. Eu acho que a gente precisa de jornais como esse que a gente está fazendo aqui agora, falando de um assunto sadio, de uma biografia, né? Parece que você pega os jornais da Record ou da Globo ou do SBT, são todos jornais sangrentos, né? Parece que a gente está nesse viés de violência o tempo todo, né? Só mostra coisas negativas. Exatamente. O jornal de hoje só mostra coisas negativas. Eu acho que teria que dar uma melhorada, né? Exatamente. Mas a pandemia veio e ela provou para o mundo inteiro que o trabalho do artista é um trabalho essencial. Assim como a pessoa que faz comida, a pessoa que vende o botijão de gás, o bancário, a pessoa que trabalha no semáforo, a pessoa que trabalha no supermercado, veio para provar que o artista é um trabalho essencial. Por quê? Durante a pandemia, Toninho, todo mundo ficou em casa. E aí você fica em casa sem atividade, sem poder trabalhar, com a máscara na cara, o que você vai fazer? Assiste um filme, assiste uma novela, assiste um seriado. Então, quem produz novela, seriado, filme, conteúdo de entretenimento é artista. Sim. Então, nessa pandemia, de uma certa forma, os artistas deixaram ela um pouquinho mais leve, né? Exatamente. Nando, uma pergunta. Nós somos de Indeatuba, uma das cidades melhores do país para se viver. A prefeitura dá incentivo ao artista nesse sentido? O que falta? Tem o apoio dela? Tem, não tem? Como é que funciona essa parceria? A prefeitura de Indeatuba, por incrível que pareça, ainda a gestão de cultura aqui, ela está à frente de várias cidades da região. Várias mesmo. Indeatuba, durante a pandemia, recebeu do governo federal, através da lei Aldir Blanc, eu falo porque eu sou um artista muito politizado e eu sempre estou antenado a essas questões. Indeatuba recebeu do governo federal 1 milhão e 700 mil. É uma verba que veio do governo federal para ser usada só com o artista, para socorrer o artista do circo, o artista que faz cinema, o artista que faz teatro, a pessoa da dança, toda categoria de artista, que artista não é só o ator, é a pessoa que faz crochê, é a pessoa que faz desenho, é a pessoa que pinta, é a pessoa que dança. E a Secretaria de Cultura distribuiu essa verba através de editais, né? Então a gente teve dois anos aí de editais, editais para dança, editais para teatro, para conteúdo visual. Enfim, isso ocorreu a gente de uma certa maneira, fez um trabalho aí bem bacana. Obviamente o artista sempre vai estar na questão de querendo cobrar muito da prefeitura, e isso é natural, porque a prefeitura é um órgão que existe para ser a nossa representação, né? Então a gente tem que cobrar mesmo e a gente tem que sempre achar que não está bom, porque a gente precisa cobrar. Isso é do ser humano, né? Exatamente, mas realmente eu acho que a prefeitura daqui faz um trabalho de base, a Secretaria de Cultura tem aulas de teatro, aula de piano, aula de dança, é totalmente gratuita. E eu sou artista que veio disso. A minha primeira oficina teatral que eu participei foi através de oficinas da Secretaria de Cultura. E olha a importância de uma secretaria que faz um trabalho. Então talvez se eu não tivesse esse curso de teatro para eu me inscrever e participar, hoje eu não seria um artista. Então a gente tem que buscar meios de ter esse equilíbrio entre o poder público e o artista. Inclusive, assim que a gente chegou aqui, nós falamos de um assunto, você contou um pouco da sua história. Eu queria que você contasse um pouco mais para que o nosso telespectador conhecesse mais a fundo da sua história, quando tudo começou. Ah, eu comecei a fazer teatro. É ruim falar isso porque a gente entrega a idade, né? Mas eu comecei a fazer teatro desde criança, porque eu era uma pessoa muito tímida. E aí quando eu estava na quarta série, se não me engano, do Ensino Fundamental, a professora Edair. A professora Edair chamou minha mãe na direção da escola e falou que eu era uma pessoa muito tímida, que eu tinha dificuldade de fazer amizades. E eu estava tomando nota ruim nas provas, porque eu era muito inteligente, mas na hora que eu tinha dúvida, eu tinha vergonha de levantar a mão e perguntar, porque eu era tímido. E eu ouvi ela falando isso para minha mãe na conversa. E aí ela falou para minha mãe assim, coloca ele para fazer uma aula de teatro, aula de alguma coisa para ele desenvolver alguma coisa, porque ele é muito tímido. E a partir daí eu fui buscar ajuda, né? Minha mãe foi buscar ajuda e eu comecei a fazer teatro. E essa professora, a professora Edair, que inclusive é de Indatuba e mora aqui até hoje, toda peça que tinha de teatro na escola, ela dava aula de português. Ela foi me colocando nas peças de teatro. E aí, para me ajudar mesmo a desinibir. E aí eu fui fazendo essas peças de teatro com ela. E eu lembro que a primeira peça de teatro que ela me colocou era uma peça do Pedro Malazarte, que chama A Sopa de Pedra. E aí eu fui desenvolvendo, né? E aí quando eu terminei a oitava série, eu falei, pô, vou procurar um curso de teatro para eu fazer e vou fazer isso virar profissão. Eu quero provar para mim... Eu gostei, eu gostei desse negócio. Eu quero provar para mim que é possível um artista no Brasil ganhar dinheiro, viver disso e pagar as contas. E aí eu fiz essa oficina em 2003, da Secretaria de Cultura. E aí em 2004, 2005, nós montamos um grupo na cidade, o A Sia de Teatro Matéria Prima. E eu fiquei com esse pessoal durante cinco anos. E aí eu peguei e falei assim, agora eu quero me profissionalizar. Porque na cidade não tem um curso profissionalizante. Tem cursos livres, né? Aí eu fui para São Paulo, fiz um curso de arte durante dois anos em São Paulo, que era um curso de interpretação para teatro, TV, cinema e publicidade. E eu fiquei durante dois anos indo e voltando para São Paulo para fazer esse curso. Mas mesmo assim eu fazia o curso em São Paulo e fazia as atividades aqui na cidade, né? Então teve uma época que eu estava em uns três grupos de teatro ao mesmo tempo. Era muito esforço, muita corrigia. Então aqui praticamente eu já passei pela maioria dos grupos de teatro da cidade. E aí me profissionalizei na área. Hoje eu estou no grupo de teatro Estrada. É um grupo que existe há 25 anos. A gente desenvolve um trabalho ali na Rua 5 de Julho, no centro. A gente dá aula de teatro, tem aula de circo. E a gente apresenta os nossos espetáculos lá. Apresenta os nossos espetáculos também através da Secretaria de Escultura no piano ou no CIA. Mas a gente desenvolve esse trabalho de dar aula de teatro, dar aula de circo. E acho que as coisas foram acontecendo da maneira que tinha que ser, né? Pegava um trabalhinho aqui, aí ia me desafiando, ia fazendo um curta-metragem ali, um média-metragem. E até que eu consegui chegar na Netflix. Que legal, né? Que poucos atores conseguem isso, né? Então para mim é um feito. É um artista da cidade que conseguiu chegar numa plataforma mundial. Mundial. Que legal, né? E eu acredito que o trabalho, ele não para por aqui, né? E hoje, se alguém quiser participar desses cursos, dessas oficinas, como é que ele faz? Tem essas oficinas... Tem um custo? Tem essas oficinas da Secretaria de Cultura, que elas são gratuitas. É só você procurar a Secretaria de Cultura e fazer a tua inscrição. Geralmente no começo do ano tem inscrição, né? Para você fazer curso. Se não me engano, agora está tendo. É só procurar a Secretaria de Cultura. Mas tem também o grupo de ato de estrada, que é o que eu participo. Você pode entrar em... E esse é particular. Isso, que é particular. Tem um custo. Tem um custo. Com certeza é um curso melhor, é mais forçado, porque o professor se dedica mais. É um curso pago. Exatamente. Você chega mais longe. Exatamente. Aí tem esse... O grupo de ato de estrada, ele promove esses cursos de interpretação para teatro. E aí tem circo. E a gente tem turmas infantis, juvenis e adulta. E aí quem quiser procurar, é só procurar o grupo de teatro de estrada. E eu garanto que a gente chega num orçamento que cabe no seu bolso. Legal. Então você que quer fazer, que quer aprender, que realmente tem esse sonho de virar ator, começa aí e fala com o Nando, ele que realmente chegou lá, né? Se ele chegou lá, ele sabe te dizer que caminho você segue, como você deve fazer. E é interessante, falando de circo, eu quando era criança, o meu sonho era me apresentar num circo, né? Aí. E eu cheguei até a me apresentar, não num circo como um profissional, mas eu cheguei a me apresentar em alguns povoados, peça como andar no arame bambu, né? Jogar aquelas quatro bolinhas. Então eu fazia muito isso. A gente usava um fio, aqueles fios de aço. E eu me apresentava, dava plateia. E eu gostava, rapaz. Andar naquela bicicletinha de um pneu também, eu fiz muito aquilo. Tá vendo? Mas pode voltar, porque o artista, ele é a única profissão que não tem prazo de validade. Você vê aí o Lima Duarte, com 90 anos praticamente, ele tá atuando, ele tá trabalhando. Porque toda novela, todo filme, toda peça de teatro vai precisar de uma criança, de um adulto, de um senhor, de um idoso. Então, você pode voltar a fazer circo, por que não? Pois é. O pessoal tem que entender, Toninho, que a arte, o teatro, a dança, a música, ela é terapêutica. Exatamente. Ela te ensina a ser uma pessoa melhor, ela te ensina em te reconectar com o seu eu interior, com a tua espiritualidade. Ela te faz ser uma pessoa mais educada, ela te permite que você aprenda a falar melhor, tira essa questão de ser tímido, né? Exatamente. Porque a pessoa, quando é tímido, Toninho, ela só perde. Isso é fato, né? Só perde. Se você é um bom funcionário, de qualquer empresa, você é um ótimo funcionário. Se você é tímido, alguém que, às vezes, não é tão bom funcionário como você, mas fala melhor que você, vai sair na frente. O tímido só perde. Nando, eu também vi que você canta, rapaz. A gente engana. A gente engana. Eu vi você com violão na mão, fazendo umas notas lá, então dá pra sair alguma coisa. Sim, em 2007, se não me engano, em 2007, eu sempre gostei de tocar violão e cantar olá e tal. Em 2007, eu participei do Festival de MPB aqui da cidade e ganhamos em terceiro lugar. É, a gente tem, tem. E as duas músicas que entraram nesse CD, que era a premiação, que o primeiro lugar gravava quatro músicas na faixa e o segundo lugar gravava mais quatro músicas nesse CD e o terceiro lugar gravava duas músicas. E aí, nessa ocasião, era um CD com dez músicas e as duas músicas que entraram são duas músicas que eu escrevi. E aí, eu não cantava na ocasião as músicas, mas eu tocava violão na banda. Então, eu sempre estou aí, escrevendo, gosto de escrever poesia, gosto de escrever coisas rimadas, gosto muito dessa questão da cultura popular, do repente, dessas coisas de rimas, né? Legal, eu também gosto. É bem interessante, né? É bem interessante. Então, eu vou fazer pra você daqui a pouco, então, uma poesia aí, se você permitir. Estamos aí à disposição. Assim, de improviso? Sim. Ó, de improviso, você me pega, mas eu não aguento desafio, não. Se você falar que me desafia, eu faço aqui. Você me desafia? Se você falar que eu te desafio, eu faço. Não, rapaz, eu não chego a esse nível, não. Ah, não, mas eu vou, eu estou brincando. Desafio, sim. Vou falar pra você, então, a poesia do mundo moderno. Eu ouvi o Chicanese, uma vez, falando esse poema no programa de Jô Soares. E ele começava um texto muito bonito, aliás, que se chama Mundo Moderno. E ele falava assim, é... Eu vou falar de um mundo, um mundo moderno, marco malévolo, mesclando mentiras, modificando maneiras, mascarando maracutaia, majestoso manicômio. Meu monólogo mostra mentiras, mazelas, misérias, miscigenação, morticínio, maior maldade mundial. Madrugada, matuto magro, macrocéfalo, mastiga média morna, monta matungo, malhado munindo, martelo, marreta, mochila murcha. Marjeia mata maior. Manhãzinha, move moinho, moendo macaxeira, mandioca. Meio dia, mata marreco, manjar melhorzinho. Meia noite, mima, mulherzinha, Maria Moreno. Momento maravilha, motivação mútua, mas monocórdia mesmice. Muitos migram. Muitos migram, macilentos, maltrapilhos. Modestamente morarão malocas metropolitanas. Menos moral, menos mantimentos, mais menos preso. Metade morre. Morre minguando. Mundo moderno, máquina mortífera, misturando menores metralhados, militares mandões, marafonas, mariposas, meras meninas, mortificando-se moralmente. Magnatas montam mansões magníficas. Melhor mármore, mobília mirabolante, máxima megalomania, mordomo, Mercedes, mãos. Magnatas manobrando milhões, mas maioria morre minguando. Moradia meia água, menos marquise. Mundo moderno, mundo moderno melhore mais, melhore mesmo, melhore muito. Merecemos, merecemos muito. Maldito mundo moderno, mundinho, merda. Essa é a poesia do Chico Anísio. Chico Anísio. Vou fazer uma pergunta, Nando, para os nossos espectadores, que têm bastante curiosidade. Dá para ganhar dinheiro como ator? Isso realmente é bonito na televisão? Como funciona essa questão do cachê? Dá para ganhar alguma coisa? Conseguir alguma coisa? Dá. Eu estava falando aqui, na hora que eu cheguei, que eu fui fazer crediário em uma loja esses dias. E aí, na hora que eu entrei na loja, no Polo Shop, a pessoa falou assim para mim, qual é a tua profissão, para colocar aqui? Eu falei assim, eu sou ator. Não, não, estou perguntando do que o senhor trabalha. Eu falei, eu sou ator, trabalho com teatro, TV, cinema. As pessoas ainda não reconhecem isso, é como uma profissão. O Ministério do Trabalho carimba na carteira de trabalho da gente. Artista, função, ator. A gente tem o DRT, da Delegacia Regional do Trabalho. Assim como o advogado tem a carteirinha da OAB, assim como o engenheiro tem o CREA, né? O artista também é reconhecido pelo Ministério do Trabalho. Mas as pessoas ainda têm esse preconceito. E é um preconceito válido, porque o artista ainda é visto como essa arte prostituída, né? Então, será que dá para ganhar dinheiro? Dá. Por quê? Por exemplo, um Tony Ramos, que está lá fazendo novela na Globo. Ele ganha muito bem para fazer aquilo. Ah, você fala o Lima Duarte. Ganha muito bem para fazer aquilo. E são artistas que estão lá. Fala, pô, Nuno, mas você está falando para mim só de artista consagrado. Mas esse artista consagrado, ele já foi um artista anônimo também, certo? Mas, por exemplo, hoje, na minha situação, eu vivo exclusivamente da arte. O meu salário é pago pela arte. Então, a gente trabalha como agricultor. Você faz uma safra, você planta o tomate, aí você colhe o tomate, aí você vende o tomate, certo? Aí você guarda o dinheirinho, porque você sabe que... Lá na frente pode faltar. Entre a safra ali, vai faltar, certo? Então, o artista trabalha assim hoje. Então, quando eu faço uma peça de teatro, eu seguro um pouco o orçamento, porque eu sei que vai faltar um pouquinho lá na frente. Mas aí depois vem uma publicidade que paga, publicidade paga muito bem, paga cachê. Cinema paga muito bem, novela paga melhor ainda. Teatro, a gente trabalha através de bilheteria. Tem alguns editais do governo que a gente consegue trabalhar, mas aí já é cachê fechado, né? Mas é possível, sim. O SATED, que é o sindicato do artista, ele determina lá o quanto que o ator, o dançarino, o diretor, ele ganha por hora, né? Tem uma tabela, né? Tem uma tabela a ser seguida, né? Eu, particularmente, nunca usei tabela, né? Então, quando alguém me liga para contratar o meu trabalho, eu vejo se vai ser um dia, se vai ser um mês, se vai ser três dias, como que vai ser o esforço, né? E a partir daí, eu adequo o meu orçamento à proposta da pessoa, né? Legal, muito bom. Mas é possível, sim. Nando, eu quero agradecer pela oportunidade. Aquela câmera é sua. Manda uma mensagem aí para aqueles que sonham em um dia ser ator, aqueles que sonham em um dia construir uma carreira, seguindo essa profissão tão bonita que é ser ator, né? Mas a gente já está chegando no final, Toninho? Sim. A conversa é muito boa, parece que vai rendendo, né? Mas eu quero deixar um recado, então, especial para você que está assistindo essa matéria. Eu quero dizer que é um prazer estar nesse programa. O trabalho que a TV Sol faz é um trabalho incomparável. Acho que é uma das pioneiras aqui na cidade, né? Em criação de conteúdo, de jornalismo e tudo. E eu quero dizer para você que ainda tem aquele sonho adormecido de ser ator, ou de ser artista, ou de ser dançarino, ou de cantar. Eu falo que nunca é tarde para a gente recomeçar aquilo que faz o coração da gente bater mais forte. Quando a gente chega numa idade, a gente vê que dinheiro não vale muita coisa. Que as pessoas vão morrendo, o dinheiro vai ficando aí. O mendigo que está na rua, que vive sem dinheiro, ele vai durar quase o mesmo 60 anos que você dura tentando ganhar dinheiro. Então, o mendigo que não faz nada praticamente vai viver, ele está lá vivendo. E a gente parece que fica estacionado no tempo, voltado só para ganhar dinheiro. Eu acho que a gente tem que voltar mais para essa área espiritual, para essa área de bem-estar. E aí entra o teatro, a música, a dança. Então, matricule-se num curso de teatro, num curso de música, num curso de dança. Não importa a idade. Nunca é tarde para a gente fazer e promover uma vida saudável. E vida saudável é a gente estar bem com aquilo que a gente acredita, que a gente gosta de fazer. Então, a arte, ela é terapêutica. Inclusive, os dias parece que fica mais curto, né? Quando você pensa que não... Já foi. Já foi, né? Esse dia mesmo, Toninho, eu tinha 12 anos, agora eu tenho 40. Passou assim. Passou assim. Ganhei dinheiro? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o importante é o percurso que eu fiz e o quanto eu usufruí desse tempo. E a qualidade de vida. Exatamente. E graças a Deus, nesses 40 anos, mais da metade da minha vida foi em cima de um palco, foi decorando um texto, foi ouvindo uma música. Eu fiz aqui agora há pouco uma poesia do mundo moderno. Fazia cinco anos que eu não falava esse texto. Então, você vai perceber que eu dei uma gaguejadinha aqui, outra ali. Mas olha só, cinco anos e o texto estava aqui. É um texto que fala dessa desigualdade social, que fala desse lugar do brasileiro, de querer estar bem, de querer ir para frente. E eu faço voto que esse mundo moderno seja um mundo mais artístico. Artístico, com certeza, né? Inclusive, a gente aqui bate muito em cima dessa tecla, né? Que o serviço público tem que oferecer mais oportunidade, tem que investir mais no artista, tem que dar mais prioridade a esse mundo. Porque é um mundo amplo e que pode exportar lá fora, que pode fazer filme, que pode realmente ser um mercado muito grande. Inclusive, já tem uma empresa de cinema, inclusive, eles estão agendando outro dia, não deu certo, mas vão vir aqui, que diz que é uma das maiores da América Latina, que vai estar aqui também falando. Eles que estão produzindo um filme aí de qualidade, grande conteúdo. E é muito bom ouvir que no Brasil já está acontecendo essas coisas, que antigamente era só na televisão, né? Exatamente. E você vê a Netflix, por exemplo, ela veio para democratizar o acesso. Antes era só a Rede Globo, Record, SBT. Agora você tem HBO, você tem Disney+, você tem Vivo Play, você tem Claro, você tem Netflix, você tem Amazon Prime. Então, para eu que sou artista, o mercado, ele ficou mais amplo. Que legal, né? Mas isso aí, Tony, muito prazer em conhecer a tua pessoa. Conhecer o programa aqui. E eu faço votos que esse programa perdure muito tempo aqui nessa casa. Esse é o nosso projeto, né? O nosso projeto aqui é ajudar pessoas, né? Pessoas que estão iniciando, pessoas que têm uma história, pessoas que têm um sonho. Nos procura, liga para nós. A gente está aqui à disposição, queremos contar a tua história, queremos fazer parte da tua história, né? Isso é a nossa alegria, né? Contar a sua história. Já me coloca aqui à disposição, a hora que a casa precisar de um ator, de um artista. Estou à disposição para somar contigo, com a casa, com o teu programa. É sempre um prazer a gente trabalhar numa cidade que a gente abraçou, né? Por exemplo, eu sempre tive proposta para morar no Rio de Janeiro ou morar em São Paulo. E eu sempre falei para mim mesmo, se eu posso morar numa das dez melhores cidades para se viver no país, que é Indatuba, que tem uma qualidade de vida espetacular. Se eu posso morar aqui e eu estou daqui para o centro de São Paulo, é uma hora, Tony. Uma hora. Eu pego um avião aqui no aeroporto de Viracopos e em uma hora eu estou no Rio de Janeiro. Para quê que eu vou morar naquele inferno? Se eu posso morar aqui nesse paraíso? É por isso, viu, Hernando, que a gente estamos sempre brigando, lutando por coisas melhores em Indatuba. Sempre que passa uma política aqui, a gente cobra, cobramos verba, cobramos, mostramos para ele o que realmente está acontecendo, para que a nossa cidade cada dia possa melhorar em qualidade de vida para todos nós. Exatamente. Então, esse é o nosso objetivo. Nós amamos Indatuba e a gente não abre mão de lutar, de cobrar, porque nós queremos cada dia mais a nossa cidade crescer em qualidade de vida para todos nós. Exatamente. Eu costumo falar para o pessoal, Tony, que eu sou um artista politizado, eu gosto de política, porque eu acho que a política bem feita, ela amplia horizontes e ela cuida do seu povo. Então, eu, enquanto artista, eu sou um artista muito atuante aqui na cidade. Então, eu cobro a prefeitura, eu cobro a secretaria, eu estou sempre em cima. Às vezes, eu dou sugestões, a secretária, ela me escuta, a gente tem um diálogo. Estou sempre mandando propostas de trabalho e eu acho que a gente, nessa questão de cidadão, a gente tem que cobrar mesmo. Sim, isso é fato. Mas eu quero usar a audiência do seu programa agora para fazer um convite muito especial. Que legal. Esse ano de 2022, muitas cidades aqui do interior de São Paulo não vão ter a tradicional encenação da Paixão de Cristo. Por medida de segurança referente à pandemia, né? Então, muitas cidades ficaram com receio de promover aglomeração. Por conta disso, o carnaval foi cancelado e se o carnaval foi cancelado, a Paixão de Cristo também foi cancelada, óbvio. E aí, a cidade, nós já estamos no terceiro ano que não tem a encenação da Paixão de Cristo. Aí, o que eu fiz diante disso? Eu falei, então, vou inventar, junto com amigos, vou chamar parceiros de trabalho, para a gente suprir esse vazio que a população gosta desse espetáculo. É um espetáculo cristão, né? Jesus Cristo é uma figura universal, né? Tanto o budista quanto a pessoa do candomblé. Essa imagem de Jesus Cristo, ela permeia por qualquer religião. E como não vai ter a encenação da Paixão de Cristo, que eu faço Judas há uns 15 anos. Eu faço o personagem de Judas há 15 anos. Há 15 anos. Por mim, já passou três Jesus Cristo, viu? O Gerê, o Júnior Pastorelli e o D'Artagnan. Já se passaram três Jesus e eu continuo sendo Judas. É um espetáculo que eu gosto muito. Eu acho que a mensagem do espetáculo é uma mensagem muito positiva. E como esse ano não vai ter, nós resolvemos fazer em audiodrama, né? Então, o audiodrama é o quê? É você narrar uma história, você contar uma história e o espectador, o ouvinte, ele ouvir a história e ele traçar na mente dele, através de efeitos sonoros, através da tecnologia do estúdio, ele mentalizar o personagem, ele inventar as figuras na cabeça dele. Então, é um espetáculo inclusivo. Por quê? Imagina a pessoa que tem deficiência visual, que ela nunca foi num teatro na vida dela, que ela nunca viu a encenação da Paixão de Cristo. Através desse projeto, que é o Audiodrama Paixão de Cristo, ela pode colocar um fone de ouvido e ouvir a história toda e entrar nesse universo da encenação. Então, nós estamos com uma campanha de arrecadação online, que seria uma vaquinha virtual, que é naquela plataforma Apoia-se. Então, nós estamos pedindo para o pessoal que gosta do nosso trabalho, para acessar a plataforma Apoia-se e colocar lá, e é Audiodrama A Paixão de Cristo. Quem tiver alguma dificuldade em encontrar o link, pode entrar em contato comigo. Nós estamos aceitando doação de qualquer valor. Se você pode doar R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 15,00, qualquer ajuda é bem-vinda. Uma moedinha estava lendo, o importante é ajudar. Essas doações, elas são feitas através de boleto bancário ou de cartão de crédito. Tudo de forma segura dentro da plataforma Apoia-se, para a gente poder conseguir pagar essa produção, que é uma produção, de certa maneira, produção de estúdio, você sabe. Sim, não é barato. E tudo que envolve áudio não é barato. Mas a gente vai fazer e vai ser veiculado na Rádio Jornal e também vai ser veiculado no YouTube, de forma gratuita, para qualquer pessoa, em qualquer lugar, poder ouvir sem custo algum. Só acessar lá o YouTube e realmente vai estar lá presente. E os ouvintes da Rádio Jornal vão ouvir na programação da rádio. Legal, legal. Nando, quero dizer que foi uma honra que receberam o Frente e a Frente de Companhia. Obrigado mesmo. As portas estão sempre abertas. Sempre que tiver algo de novidade, entra em contato. A gente está aqui à disposição. Mais uma vez, obrigado. É isso aí. Para quem não assiste a esse programa, o Toninho é o Danilo Gentili, de Indatuba. Um programa feito por amor, com carinho. Sim, isso a gente coloca, o nosso carinho, o nosso amor. A gente faz por amor, a gente não faz por dinheiro. A gente não faz isso porque por fama não. A gente faz isso porque a gente ama. O mais importante, Toninho, é essa alegria que você traz para o programa. Eu me senti aqui totalmente acolhido. Você é uma figura muito simpática. E faça o voto aqui para voltar muito mais vezes, contando muitas outras histórias. Com certeza. Gente, um beijo no coração de cada um de vocês. E até sexta-feira, se Deus o permitir. Falou, pessoal. Tamo junto. Até mais. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto